Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez, vamos trazer o vídeo. Coisas Estranhas na TV, parte 2. Devido ao grande sucesso do nosso vídeo, Coisas Estranhas na TV, resolvemos fazer a parte 2. Nesse vídeo vamos ver coisas inexplicáveis, sem explicações, que aconteceram durante transmissões de TV. O último vídeo com certeza irá te surpreender. Assista até o final. Mas primeiro, se inscrevam no canal. Dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. E se inscrevam também em nosso canal alternativo. Então vamos lá. Nos programas ao vivo da televisão, é onde se encontram os maiores erros no Brasil e no mundo, pois nos programas ao vivo não tem como fazer os cortes, não tem como fazer praticamente nada, pois todo mundo está ali ao mesmo tempo, vendo tudo o que está acontecendo. E não somente erros são gravados em programas ao vivo, mas também algumas coisas que aparentam não serem desse mundo. Foi o que aconteceu em um programa de reportagem no Rio, estava tudo normal, repórter trabalhando, tudo tranquilo. Quando de repente, aparece algo estranho na imagem, no lado esquerdo da tela, podemos ver uma figura meio que translúcida, passando nas imagens, poderia ter alguma coisa na lente da câmera. Ou seria algo de outro mundo. Você as tira em suas próprias conclusões. Nesse programa, também estava indo tudo normalmente, quando uma figura estranha, aparece observando tudo em uma fresta no cenário da entrevista, é realmente muito estranho. De arrepiar os cabelos do cu, um canal argentino, dois irmãos estavam comemorando 20 anos de carreira, tudo bem tranquilamente, fazendo um programa ao vivo, quando dá pra perceber um algo muito estranho, que passa nas imagens, atrás deles. Em uma reportagem da CNN, estavam fazendo uma entrevista com o irmão de Michael Jackson. Na reportagem, eles estavam mostrando a mansão de Michael Jackson, dias depois de sua morte. Quando em um certo ponto da entrevista, aparece algo muito estranho passando pelo corredor. Muitas pessoas pensaram que era na verdade, o fantasma de Michael Jackson. E você, o que acha que pode ter sido? Esse programa, que passa nas manhãs dos Estados Unidos, decidiu levar uma clara evidente para uma entrevista, a Márcia Fernandes americana. Ela estava falando sobre espíritos, quando de repente algo estranho aconteceu. Um pedaço do cenário caiu da parede e uma peça começou a girar tão rapidamente, que até o co-apresentador do programa ficou aparentemente muito assustado. Ela disse que sentiu uma presença estranha muito forte no estúdio. Bem, esse não é o tipo de programa que eu gostaria de assistir de manhã. Bom, Silvio Santos, dono do SBT, é a personalidade mais famosa do Brasil. Já mostramos aqui no canal, que ele é iluminati. Em um de seus programas, ele faz uma revelação muito reveladora. Ouçam com seus próprios olhos. Eu fiz um contrato com o rapaz chamado Lucifer. Conhece o Lucifer? Eu acredito. Ele queria me comprar a minha alma, eu falei, pode levar. Eu acredito. O Lucifer levou a minha alma e me deu um baixo prazo. Eu sou evangélica, Silvio. Também evangélica? Sim. Não tem nada de mais, não sou contra. Lá em casa todo mundo é evangélica, todo mundo quer me converter, não consegue, o diabo não deixa, tá tudo comigo. Ele confirma que fez pacto com o Chifrudo. Funcionários da emissora afirmam que vêm coisas sobrenaturais nos estúdios do SBT. E isso virou pauta para vários programas. No programa do Ratinho, ele elevou dois especialistas no assunto. E durante o programa, acontecem coisas inexplicáveis. Esse estúdio que eu estou fazendo no programa aqui, tem muitas histórias. Caiu a placa do cenário aqui. Caiu aqui sem ninguém mexer. O campo magnético aqui está alto. Está alto? Está alto. Está acima do normal? Está acima do normal, não deveria ser zero. No mesmo programa, quando já mudaram o assunto, e estava em momento mais descontraído, um momento de jogos com a plateia. Uma aparição apareceu, e foi muito comentada na internet. Outro fato no mínimo curioso, que também foi muito comentado, aconteceu durante uma reportagem do programa Balanço Geral da Rede Record. Em um momento, durante uma reportagem sobre um túnel abaixo do Hospital das Clínicas de São Paulo, aparece passando no final do túnel, dois possíveis fantasmas, e sendo quem andava de costas. Coisas estranhas também aconteceram em novelas e séries. Ladona, é uma novela mexicana, e foi transmitida para o mundo. Seu primeiro episódio foi exibido em 2016, porém no episódio chamado, A Morte de Miguel, onde foi gravado em uma casa velha, abandonada, o público notou uma presença estranha, e não fazia parte do elenco de produção. Prontamente um fã enviou essa imagem para a protagonista da novela, que logo fez viral no Instagram, foi então que todo mundo acabou vendo essa coisa aparentemente do além. No capítulo escuro, o rosto de uma mulher fantasmagórica aparece atrás da protagonista, por alguns segundos. Alguns telespectadores, dizem que esse suposto fantasma já apareceu repetidas vezes em outros capítulos, é quase imperceptível. Alguns acreditam que a manifestação desse fantasma é porque, esse capítulo foi gravado em uma mansão abandonada, na novela brasileira, lado a lado, um suposto espírito aparece em uma das cenas, e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, e nos bastidores das gravações da produção global. Durante a cena, que foi exibida no dia 26 de novembro de 2012, o personagem Zé Maria, interpretado pelo ator Lázaro Ramos, está ensinando capoeira para as crianças. O fantasma aparece vestido de preto ao fundo e desaparece instantes depois. Como o espiritismo é um dos temas debatidos na novela, o assunto ganhou ainda mais força. A Rede Globo não comentou o assunto. Uma diretora chegou a pensar que foi uma brincadeira da edição. Mas o fato é que ninguém percebeu a presença do estranho, nem equipe, nem atores e nem edição. A cena onde foi gravado o treino de capoeira, era um estúdio fechado. O silêncio e a concentração reinavam na gravação. Lázaro Ramos não ficou com medo, e ainda brincou que o homem era seu protetor. O nosso pesquisador japonês, Kichirei do cu, pesquisou durante anos sobre esse assunto da novela, e na pesquisa Kichirei do cu, diz que é assim, algo do além. Pois o homem não era ninguém da produção, e ninguém do elenco, e por se tratar de uma novela de época, o figurino não combinava. O pesquisador também encontrou uma imagem em alta definição, do momento da aparição, e conseguiu identificar que o fantasma se move de lugar, mas sem alterar a feição. E identificou que o homem estava com um charuto na mão. Existem muitas coisas estranhas na série Chaves, voz de janela. Muito assustador. E agora para finalizarmos. Iremos te surpreender, vamos revelar um dos mistérios mais famosos do mundo, algo que aconteceu no filme 3 solteirões e um bebê. No filme é possível ver uma cena, em que supostamente aparece um fantasma de um menino. Veja. Em uma entrevista a atriz Margaret E. Collin, que interpretou Rebecca no filme, disse. Abre aspas, durante anos, as pessoas acreditavam que havia um fantasma no set de 3 solteirões e um bebê. Ela acrescenta que o caso rendeu muito dinheiro, pois as pessoas continuavam alugando o filme para ver se eles poderiam ver a figura do fantasma misterioso no fundo. E disse que iria revelar o mistério assustador, ela disse. Alerta de spoiler, não é um fantasma, é um recorte de Ted Danson, de Snoke. No filme, Ted Danson era um ator famoso, e colecionava fotos de papilão, em tamanho real. Bom, e você, ficou convencido? Acha que realmente é um fantasma? Ou apenas uma foto do personagem? Na verdade é que não temos nenhuma certeza sobre nada. A única certeza que temos nessa vida... É que Palmeiras não tem mundial. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram, não tornem aí. Se inscrevam no canal, dê like, e siga-nos em nossas redes sociais. E lembre-se, desliguem a TV, e percam seu tempo no YouTube, se possível em nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho